Olá! Olá! Oi, seu Carlos! Tanto tempo! Como é que tá? Oi, seu Carlos! Tudo bom? Quem vai querer cadernos? Cadernos nova temporada, hein? Tudo cor de rosa! Gostei, hein? Oi, seu Carlos! Como é que vai? Oi! Como é que vai, dona Joana? Tranquilo? Tchauzinho, viu? Vai querer lápis? Oi, pai! Como é que tá se sentindo aí de volta em casa, hein? Oh, minha filha! Tô me sentindo renovada! Oi, tia do caderno devagaço! Ah, guria, sarna! Não me deixe em paz! Nunca vem aqui que eu vou te dar! Nossa, essa menina me lembra muito a... Acho que eu tô cansado. Melhor ir pra casa. Seu Carlos, tudo bom com o senhor? Quanto tempo! Pois é, eu andei fora por uns tempos, mas agora eu voltei pra ativar com a barraquinha do tio Carlos. Quer dizer, a barraquinha do seu Carlos. Como é que tá, Caroline? Pois é, seu Carlos, ela tá doentinha, tá de cama faz uns dias já. Pegou gripe do Orlym Torrinco. Ah, por isso que eu notei que ela tava meio sonidinha. É? A preocupação tá tão grande que a mãe dela tá vindo da Espanha pra ver como é que a menina tá, tadinha. Mas entre, seu Carlos, ela vai ficar feliz que o senhor veio, viu? Caroline, adivinha que ele vai te visitar! Oi, tio Careta! Tudo bom? Como é que você tá? Eu tô bem. Eu só tenho uma coisa de dizer, tio Careta. O quê? Hoje tem um kit de maquiagem! Quando você tá hungry? Me, baby! Oi! Cara de boi! Esse é o primeiro vídeo que eu gravo depois que eu voltei de viagem e só estava morrendo de saudade de vocês. Eu tô com saudade! E eu queria saber como é que vocês estão. Aproveito que eu vou responder um montão de comentário até cair meus dedos. Não. Até o sono me pegar. Já é o começo, né? E pra mostrar o quanto era grande a minha saudade por vocês, já comecei com o vídeo que vocês mais me pedem. E fazia um tempão que eu não colocava e vocês já estavam querendo me estrangular, me matar, me forcar, me bater, entendeu? Na verdade, não fazia tanto tempo assim, né? Faz duas semanas. Mas vocês já estão me cobrando, igual louca. Então hoje teremos kit de maquiagem. E se vocês querem mais vídeos desses aqui no canal, cliquem em gostei aqui embaixo. Se esse vídeo aqui chegar em 100 mil curtidas, começo a preparar tudo pra vocês. Acabou de chegar aqui? Se inscreve aqui no canal. Me segue nas redes sociais pra eu ficar bem pertinho. E vamos nessa! Embora eu já tenha feito vários iluminadores aqui, vocês me pediram muito um iluminador em bastão. Pra isso, você precisar de manteiga de cacau, um tiquitiquinho de base, e você vai começar a misturar tudo o que você tem de brilhoso na sua casa. Eu tô colocando essas sombras pigmentos aí. Tudo que eu tenho de dourado, tudo que eu tenho de pérola, tudo que eu tenho de cobre, eu vou colocando tudo ali. Se você tiver só uma coisa ou outra, você pode colocar só uma coisa ou outra. Eu gosto de colocar um pouquinho, porque assim eu não estrago nenhuma das minhas coisas. Não faço acabar nenhum dos meus itens. Também tô colocando um pouquinho de sombra metalizada, e estou derretendo tudinho em cima de uma vela. Você pode colocar também num potinho, e levar ao micro-ondas. Vai dar na mesma. Mas você tem que colocar de pouquinho em pouquinho tempo, e ir tirando toda hora. Pra deixar mais firme o seu bastão, você pode colocar alguns pedacinhos de vela, mas bem pequenininhos. Assim ele não vai quebrar, e não vai perder o efeito de transferir para a pele. Depois disso, é só você colocar dentro de um batom vazio e limpo. Eu tô colocando dentro dessa manteiga de cacau, até a boquinha, desse jeito assim. E esperar secar, e ele está pronto para usar. Quando a sua maquiagem estiver pronta, é só você pegar o seu bastão, e passar nas partes que você quer iluminar. Ele fica um brilho bem discreto, bem natural. Eu gostei muito, e achei muito prático também. Vale a pena tentar, hein? Vocês me pediram muito para fazer um farsalho pra vocês. Lular hidrata muito, e também prepara a pele pra receber e fixar melhor a maquiagem. E eu podia vir aqui e falar, ah, e passem azeite de oliva na cara, que vai ficar maravilhoso, porque é acessível, porque você tem em casa. Mas não, eu não vou fazer isso. Vocês me pediram um farsalho. Eu fui atrás, eu pesquisei, eu encontrei os ingredientes, e eu vou ensinar vocês a fazerem um caseiro, muito, muito, muito próximo do farsalho original. Mas pra isso, você vai ter que ir até uma loja de essências. Procura aí no Google, onde tem loja de essências, na cidade de vocês. Lá você vai comprar os seguintes ingredientes. Óleo de rosa mosqueta, óleo essencial de laranja, óleo essencial de limão, óleo essencial de rosas, e vitamina E. A vitamina E você compra na farmácia mesmo. Não são os ingredientes mais acessíveis, mas ó, eu dou a minha palavra pra vocês, de que isso vai valer muito a pena. Coloque todos os ingredientes dentro de um copinho. Você vai colocar mais ou menos, um quarto de um copinho, desses bem pequenininhos, de óleo de rosa mosqueta. E depois você vai colocar mais ou menos, umas 10 a 15 gotas dos outros óleos que sobraram. E eu estou colocando 3 pílulas de vitamina E, mas você pode colocar 4, se você preferir, e ficar uma quantidade maior. Depois disso, é só você misturar e colocar dentro de um potinho de conta gotas. Os óleos que eu vou usar aqui, não vão deixar a sua pele oleosa, e não vão te dar espinhas. Muito pelo contrário. O óleo de rosa mosqueta, vai ser a matéria-prima do nosso Farsile. Ele ajuda a tirar linhas de expressão, tirar olheiras, regenera a pele, hidrata a pele, é rico em ácidos graxos, vitamina A. Olha só, tá bom, o que é mais? O que é mais, né? Ele também é usado pra reforçar a formação de colágeno e gelastina, que faz com que a sua pele fique muito mais firme, e nutrida, e sedosa, e suave, e é tudo de bom. Você já entendeu, né? Depois é só você colocar algumas gotinhas no rosto, espalhar bem, você pode passar na boca também, massageie o seu rosto por um minuto mais ou menos, até ele absorver bem esses olhinhos, e aí você pode passar a base por cima, e fazer a sua maquiagem do jeito de sempre. Se você quiser, você pode também passar antes de dormir, toda noite. Te dou 15 dias pra você voltar e me falar que essa receita foi maravilhosa, e que mudou a sua pele. Hoje estamos cheios de novidades nesse vídeo, e a próxima dica é de como fazer aqueles batõezinhos das coreanas, que por fora é um hidratante, e por dentro fica aquele rosinha, aquele manchadinho lá dentro da boca, sabe? Pra isso vocês vão derreter uma manteiga de cacau, e vão colocar dentro de um batom, só que na hora que você colocar o batom, você vai colocar um plástico filme, e vai virar o batom, e vai segurar ele viradinho, até ele secar. E ele vai ficar com esse buraquinho aí, ó. Você tem que deixar uma quantidade, pra que ele abra um oquinho na parte de cima. Depois disso, você vai pegar o que sobrou da manteiga de cacau, vai colocar um pouquinho de batom da sua preferência, eu tô colocando rosinha, porque eu quero que fique minha boca rosadinha no meio, e vou derreter junto. Esse líquido rosa, você vai colocar naquele buraquinho que ficou. E vai ser assim que vai ficar o nosso batom coreano, que eu não sei o nome. Fica muito delicadinho, muito naturalzinho. A próxima novidade de hoje é uma base cushion, que é essa base que você aperta a esponjinha. Antes de tudo, eu vou precisar de um potinho, pra criar a minha base cushion. Eu tô usando esse potinho aqui da Bruna Tavares, que já acabou o conteúdo, e tem esse espaço aqui dentro. Ele veio com essa esponjinha, então eu sei que a esponjinha encaixa perfeitamente. Por isso, eu vou colocar ela em cima, de uma esponja de lavar louça, e vou fazer um corte redondo, no mesmo formato. Eu tô usando um estilete pra isso, então, crianças, se vocês forem fazer, peço a ajuda dos pais, pra mexer com qualquer coisa cortante. Vamos evitar acidez. Aí eu encaixo a minha esponja dentro do meu potinho, vejo se deu tudo certo, tá tudo ok. A minha hoje que ficou um pouco alta demais, por isso eu vou tirar nos centimetrozinhos de baixo, e aí com cola quente, eu vou grudar a minha esponjinha ali. A base que você colocar nesse potinho, ela não pode ser muito firme, ela tem que ser bem líquida. Você pode pegar uma base que você tem em casa, e colocar aí. Mas como é vídeo de kit de maquiagem caseira, eu quero ensinar vocês a fazer uma versão de base. Digamos que é um protetor solar hidratante, com pigmentação. Você vai pegar um pouco de pó, o pó da cor da sua pele, e vai raspar uma quantidade, mais ou menos, de uma colher de sopa. Aí eu tô colocando um pouquinho de base também, e um hidratante bem líquido. E aí, você pode colocar protetor solar, mas eu tô colocando esse cremezinho da L'Oreal aí, que tem protetor solar, e também é hidratante, faz super bem pra pele. Aí fica a escolha de vocês, e vocês usem o que vocês tiverem em casa. Misture tudo, se você achar necessidade, você coloca um pouquinho mais de pó, ou um pouquinho mais de base, pra aumentar a pigmentação, e vai ficar esse líquido aí. Aí você tem que fazer ele adentrar em toda a esponja. Coloque uma colherada da sua base, e vai dando apertadinhas assim, pra ele penetrar bem. Aí, quando você for usar, é só você pegar uma outra esponja, apertar ali, ele vai sair uma quantidade já regulada, e passar no seu rosto. É muito mais prático de carregar, é muito mais econômico, porque você não desperdiça produto, você não tem que apertar o potinho, e vai voar a base pra tudo quanto é lugar, você não mancha a sua mão. Isso é ótimo. E você sempre vai ter aquele hidratante maravilhoso, que vai dar aquele tapa no seu visu, e vai uniformizar a sua pele. Bom, né? Um beijo. Tchau.